Fala galera, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, aqui é uma Ford Ranger XLS Esse daqui é o modelo até 2016, 2017, acho que 2017 muda pra aquela outra que tem a tela de 10 polegadas Essa daqui parte de 2012, acho que até 2016 ou 2017, não me recordo agora, tá de cabeça Central 100% plug and play, não corta o fio, não faz nenhuma adaptação Mantém todas as funções originais do carro, esse daqui não tem comando de volante, nada Tá ok? Se eu não me engano, mantém o sync também, ok? Eu acho que ela até tem aqui o dispositivo do sync, deixa eu só verificar aqui Se tem, tem ó, tem o sync aqui, tá vendo? Então provavelmente ela mantém o sync, tá? Enfim, central 100% plug and play, não corta o fio, não faz nenhuma adaptação no carro Tela full touch de 8 polegadas, mantém o teclado original do carro todo funcional, 100% Câmera de ré, então engatou a ré, ela vai entrar a câmera de ré Desengatou, ela vai entrar a câmera frontal Vai permanecer de 10 a 12 segundos e depois ela volta automaticamente pra última função Pra esse carro aqui, tanto pra essa versão da Ranger Quanto pra versão mais nova, que é a versão até 2021 A gente tem a Icon Atom também de 9 polegadas, aí ela elimina esse teclado E a tela fica um pouco mais baixa, é uma tela full touch de 9 polegadas Tanto pra uma quanto pra outra, também 100% plug and play, não corta o fio, não faz nenhuma adaptação no carro Beleza? Então aqui você tem leitor de DVD, MP3, MP4, ela mantém o leitor do carro, tá ok? A Atom já não tem esse leitor Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone Reprodutor de música e vídeo, então se tiver arquivos de música e vídeo no pendrive ou cartão de memória Você vai reproduzir normalmente, tá ok? GPS offline, que é um GPS que você não precisa de internet pra estar utilizando Rádio AM FM E aqui como todo mundo sabe, essa central ela já é Android Na raiz dela, então você não precisa fazer espelhamento Ela tem espelhamento de celular, seja ele Android ou iPhone, tá ok? Porém você acaba não utilizando em função da central de essa Android Você só vai conectar a internet do seu celular e vai navegar normalmente pelos aplicativos Ela já vem com vários aplicativos instalados, Google Chrome Facebook, ferramenta de pesquisa do Google Google Maps Aí você tem aqui o Spotify, Netflix Tá? Ace, YouTube Então gente, pra que isso tudo funcione perfeitamente Primeira coisa que você faz quando compra uma central Android Vem aqui na Play Store, coloca lá seu Gmail e sua senha Ela vai permitir que você atualize os aplicativos já existentes na central E ao mesmo tempo que você baixe novos aplicativos Pode baixar Telecine Premier Futebol Clube Enfim, vários aplicativos aí Como se fosse num smartphone Tá bom? Você consegue baixar tudo direto pra tela da central Os teclados aqui ficam 100% funcionais Fui pra fone, ele foi pra Bluetooth Cliquei na rádio, ele vai pra rádio Então ela mantém todas as funcionalidades originais do teclado 100% Não perde absolutamente nada Beleza? Então tá aí a centralzinha da Ranger Temos ela disponível à pronta entrega Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 011-94-700-9562 Se quiser vir pessoalmente à nossa loja Rua Zanzibar, número 88, na Casa Verde Tá ok? Ou nosso site www.insanosgaragem.com.br E se quiser comprar tanto pelo site quanto pela loja A condição é a mesma 15 vezes sem juros Ou à vista com 10% de desconto Beleza? Então tá aí a centralzinha instalada Dois anos de garantia Maior garantia do mercado Aí com a melhor multimídia Aqui a TV também é uma TV Full HD Vou mostrar aqui pra vocês Pra não perder o costume Beleza? Então tá aí a centralzinha top instalada Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente galera Valeu aí pra quem curte o nosso canal Qualquer dúvida é só chamar Um abraço